Fala ae moçada, é belezinha com vocês? Esse vídeo como só com vocês é uma trilha que eu fiz em 2013 para 2014 Fiz um camping ali, nesse lugar, é chamado Rio Vermelho Fica lá em Santa Catarina, Florianópolis, é um lugar muito bonito, tem muito verde, muita mata, muita natureza, muito legal A trilha é um pouco perigosa porque tem uma placa que já avisa que existe, possui animais possuientes, então tem que tomar bastante cuidado Muito legal, vou mostrar para vocês, acho que uns 13 minutos, 13 e 15 minutos aí de trilha, andando a passos mesmo Eu peço desculpa pela gravação, que era bem recente que a gente ia comprar desta câmera aqui, eu filmei com ela Ela é uma SJ SJ4000 É uma SJCAM SJCAM Tá? A marca, é muito boa, ela é concorrente com a Hero 3, filma em HD, mas eu não soube configurar ela, então parece que a imagem pareceu meio tremida e tal Mas eu gravei bastante câmera aqui Acompanha aí, fica aí e se puder vai lá, dá uma passadinha lá nesse lugar que é muito legal A trilha ela dá no final, o camping, a gente tem um camping aqui, aqui a gente tem um camping, aí aqui tem a trilha E aqui no final é a praia, a praia é deserta, é acesso só praticamente do camping, ou alguém que vem de carro Aí você tem que descer com o carro, fazer uma volta e descer, dá por esse celular de carro também Tanto é que vocês vejam aí no vídeo alguns carros estacionados, vai ter que dar um rolezinho para entrar lá de carro Então acompanha aí, um abraço, um beijo e até a próxima, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado. 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 Obrigado.